Outro dia, uma outra também, eu estava fazendo uma dessas reuniões técnicas lá em Presidente Prudente, para a gente encerrar aqui, e aí eu estou dando essa palestra de respiração, mesma coisa, eu estou ensinando o movimento do ar, tudo, como é que você movimenta o ar, instrumenta, essa respiração calma, estou ensinando isso, aí me levanta o cidadão lá no meio, que eu não sei qual foi a intenção dele, mas ele pega e fala assim, irmão Marildo, aquela respiração cachorrinho, ela também funciona? Aí eu, que assim, eu falei, mas o que seria essa respiração cachorrinho? Aí foi pior, por que eu fui perguntar? Porque ele imitou o cachorro, quando o cachorro está bem cansado, ele foi e imitou assim na frente de todo mundo, meu, acabou a reunião. De novo, eu digo, usa o cérebro só um pouquinho, como é que você vai tocar? Segundo violino do Mozart, pegou a partitura do segundo violino do Mozart. É, eu, sabe, aí você fica assim, você fica assim, gente, eu estou tentando fazer um trabalho sério aqui, né? Bom, mas é isso aí, Ricardo. E uma, alguma, tem alguma engraçada de orquestra, não? Alguma zebra que aconteceu alguma vez, ou briga, treta de orquestra? Nossa, cara. Não, tem, tem, claro que tem. O duro é lembrar, né? Qual que eu posso contar e qual que eu vou conseguir lembrar, né? É que essas outras me marcam tanto assim, né? Mas vamos, a hora que você estiver terminando o seu trabalho do CD, estou convidado aí para a gente vir falar sobre. E talvez também, eu acho que hoje ainda não tem um espaço aqui, uma estrutura para a gente fazer com três pessoas, mas estou querendo isso. Ah, que legal. Talvez a gente chamar o Cláudio, você e a gente abordar alguns, fazer um podcast, mas com pontos específicos, abordando esses assuntos. Porque é um material que fica e as pessoas vão compartilhando. Sim, absolutamente. Então é importante a gente fazer um negócio de qualidade. Exato. Trazendo conhecimento, para que eles compartilhem essas coisas e vai disseminando isso. Perfeito. Então já estão convidados aí, vamos pensar em alguma coisa desse tipo. Vamos, vai ser um prazer. Tá jóia? Foi muito bacana o papo aqui. Marioto, obrigado, o prazer é meu e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço por ter se lembrado de mim, foi um prazer estar aqui, um papo gostoso, divertido. Foi um prazer, foi um prazer para mim também. Obrigadão.